Olá, pessoal. Vou deixar aqui um... trazer uma reflexão da palestra do João Bezinelli, que eu participei na Conferência Internacional aqui no Instituto SEDES, sobre psicologia profunda, corpo, alma, espírito, sonhos. E trazer aqui algumas falas, que ele trouxe um texto maravilhoso, que ele... reflexões sobre o nosso... o tema da palestra dele foi Jung, corpo, eu e espiritualidade. E aí ele começa falando assim, parece que nunca temos tempo. O tempo se perde no alarme do celular pela manhã. Parece que estamos sempre devendo, nesse novo mundo, o tempo do Jung. Jung ainda é possível? Aquele tempo do... que é o tempo da alma, né? A gente... se a gente for dividir, tem o Cronos, e tem o tempo Cronos, que é esse tempo cronológico, e o Kairos, que é um tempo onde a alma se perde, quando a gente não vê o tempo passar, né? É o tempo de Kairos. E aí, será que ainda tem tempo, né? Para esse tempo Kairos? Existe tempo para o espírito, né? Existe tempo para a nossa alma, para vivermos aquilo que realmente preenche a nossa alma, né? Porque parece que a gente está preenchendo o tempo inteiro, e um constante vazio, né? Um vazio da alma. Então, vivemos um fluxo de informação, sem profundidade. Imagens passam em um ritmo frenético, diante de um corpo estático, né? Então, essa imagem, né? Estarmos nas redes sociais e... E um corpo estático, né? Me veio muito, assim, essa imagem do... O quanto a gente perde horas ali, né? As pessoas perdem horas nas redes sociais e... E não... Não vivem a própria vida, né? Não vivem a própria experiência. Para onde vamos quando realizamos o desejado? Então, quando a gente satisfaz o desejo, para onde vamos? Para onde vamos quando o ego fica desértico e sem sentido? É como se a gente vivesse uma epidemia do sem sentido, né? Da falta de sentido, né? Uma busca frenética por um sentido, mas que a gente nunca encontra. E talvez o sentido esteja dentro da nossa própria essência, dentro da nossa própria alma, um resgate de nós mesmos. Para Jung, é justamente quando não temos mais saída, quando estamos na noite simbólica, né? É que surge um sinal, é que surge um símbolo, um raio de luz na escuridão do ego. A imagem simbólica nos leva a um sopro de vida. Por isso, atualmente, Jung, não só é possível, mas também é necessário resgatarmos, né? Essa psicologia profunda, essa psicologia que volta, né? Para a nossa essência, para o nosso simbólico. E a psicoterapia, né? Diz o João Benzenelli, deve se prestar a servir o seu próprio significado, servir a alma. Psiquê, né? Que é alma. E terapia, que é servir. Então, psicoterapia. Servir a alma, estar a serviço da alma. Tem que ser um espaço onde você vai e você se nutre, né? Um espaço de nutrição da própria alma, uma nutrição do espírito, né? De você sentir essa... É como se a gente estivesse vivendo várias... Um dia inteiro de automatismo, sem alimentar, né? Sem ter essa nutrição para o próprio espírito. A personalidade do terapeuta tem uma influência que ainda não conseguimos mensurar os limites, né? Como esse encontro alquímico com o outro, né? Com o outro que está a serviço de servir a alma, né? O psicoterapeuta, ele está ali com todo o seu... Com todo o seu universo psíquico, encontra aquele outro universo psíquico, mas está a serviço desse próprio significado da psicoterapia, de servir a alma. E aí ele traz, relembra aqui as três fases da psicoterapia, segundo Ellinger, que é uma função, uma fase médica, né? Filosófica e eriofante, ou de sacerdote, né? De sacerdócio, digamos assim. Sonhar que acordamos em um sonho significa que estamos entrando em contato com um conteúdo que estava há muito tempo guardado. Então, quando a gente sonha que acordou, você está no sonho, acordei no sonho, mas você continua sonhando. É como se a gente estivesse reencontrando uma sabedoria que estava guardada, interna. É um encontro com esse luminoso nosso, né? O luminoso é aquela sensação que estamos diante do divino, uma sensação de estar frente ao mistério, frente à divindade, à natureza, à arte, ou a um sonho que nos impacta. Então, um sonho que tem uma imagem impactante, né? Uma imagem arquetípica não é apenas uma imagem, mas um dinamismo que nos leva para a ação. Então, quando a gente consegue interpretar essa imagem, a gente consegue trazer para a análise, isso provoca um movimento, provoca uma abre-reação, né? Um movimento de sair da inércia, né? Daquele corpo parado. E a gente vai para o mundo, vai para a vida, vai para o movimento. O objetivo de uma psicoterapia profunda é nos ajudar a encontrar o próprio caminho que transcende o ego, que supera os desejos egóicos. Assim é o nosso traçado da vida, tornar-se quem nós somos. A metáfora do self é é aquela que nos faz enxergar além do ego. Precisamos ouvir o velho sábio que habita em nós. Um velho de mais de dois mil anos, como dizia Jung, né? O Jung, no começo, ele fala que ele identifica duas personalidades, um velho e uma criança curiosa, e um velho sábio. Então, acho que todos nós temos esse velho dentro da gente, como entrar em contato e dar voz, né? Para reencontrar esse velho sábio dentro da gente. Então, fica aí as reflexões de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.